Beba-se o céu, minha flor, meu mel, a minha vida Meu imenso amor, sol do meu calor, minha saída Chuva de verão, rima da canção, o meu desejo Braços que me abraçam, paixão que lancha cada, eterno beijo Tudo isso é pouco pra você, tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e do meu céu Olha se eu pudesse escrever, com certeza não iria ter Pra tantas palavras, mas papel Te amo de verdade pra também E acho que nasci para você, com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre, nunca vai ter fim Chuva de verão, rima da canção, o meu desejo Braços que me abraçam, paixão que lancha cada, eterno beijo Tudo isso é pouco pra você, tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e do meu céu Dona do meu mundo e do meu céu Olha se eu pudesse escrever, com certeza não iria ter Pra tantas palavras, mas papel Te amo de verdade pra também Acho que nasci para você, com certeza veio para mim Acho que nasci para você, com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre, nunca vai ter fim Te amo de verdade pra valer Acho que nasci para você, com certeza veio para mim Tá no meu olhar, tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre, nunca vai ter fim Nunca morre, nunca vai ter fim A noite